Bom pessoal, voltei aqui mais uma vez, aquela rua que eu passei no vídeo anterior, a água já está tomando ela aqui, o pessoal está entrando ali para tentar salvar alguma coisa ainda e as águas já tomaram aqui essa rua principal aqui do centro, muita água está descendo aqui, as pessoas ainda estão ali nas lojas, tentando tirar o que eles podem, mas está assim pessoal, a situação aqui agora. Bom pessoal, o pessoal está aqui, da Paranamóveis estão tirando os móveis aqui, chegou o carro aqui para fazer a retirada dos móveis porque é bem provável que essas águas venham a subir ainda mais do que já subiram e eles estão retirando ali os móveis já, salvar né, pelo menos os pequenos porque os grandes não vão poder remover porque estão montados, mas é assim que se encontra a nossa cidade no dia de hoje. O Banco do Brasil a água já está quase invadindo ele lá, não tinha água mesmo aqui no centro da nossa cidade aqui, de água mesmo. Aqui o colégio pessoal, já está toda lagada ali por baixo, aquele colégio que fiz o vlog e a água está descendo aqui pelo refeitório da fábrica Progresso, que era o refeitório da fábrica de tecido aqui de Rio Largo. E as águas já tomaram toda aqui a ficha e é impossível agora transitar. O colégio é todo cheio de água. E vamos lá por aqui. Muita água mesmo. Está mostrando para vocês como é que está a barragem da nossa cidade. E aqui é a barragem pessoal, e o mais que parece que tem muita gente aqui, a expectativa das águas aumentarem. Muita gente aqui e a barragem da nossa cidade, ela se encontra assim, tudo transbordando, tudo transbordando aqui. Muita água mesmo, muita água. e a tendência é nas águas aumentarem mais. Branquinha já está debaixo de água, União já está debaixo de água, Murici já está debaixo de água. Então, uma série de cidades já foram atingidas com essas águas, né? E a nossa cidade, no momento ela se encontra assim, né? E o bom que deu, deu tempo das pessoas removerem as coisas, né? Mas, é muito as águas mesmo. Muita água. Aqui na nossa cidade e o pessoal estão todos aqui. Estão todos aqui. Na expectativa das águas aumentarem mais. Há muito escuro ali, não vai dar pra mostrar mais nada. Vou tentar mostrar mais alguma coisa aqui da nossa barragem aqui pra vocês. Então, é isso aí, pessoal. Olha aqui como é que tá. Muitas águas. E agora começou a chover. Começaram as chuvas, mas vocês? São muitas águas mesmo. Olha o pessoal tudo correndo ali. Olha como é que tá. A barragem aqui da nossa cidade. E daqui pra baixo já está tudo cheio de água. Muitas águas mesmo. Olha pra aí. É triste porque muitas famílias vão ser afetadas por conta dessas chuvas, né? Mas, só pedimos a Deus que que seja só isso mesmo, né? Que não aumente ali. Não sei se dá pra ver, mas a contenção dos trabalhadores ali da barragem, ela caiu. Foi caída ali a contenção que serve de base para os trabalhadores que trabalham na barragem. Ela já foi totalmente derrubada aqui, né? E essas águas, essas energias já deveriam ter sido desligadas pra evitar o risco de choque elétrico. Mas é assim, pessoal. Qualquer coisa eu estarei atualizando vocês aí. Estarei atualizando vocês novamente no próximo vídeo. E nós estamos aqui, pessoal, na barragem, né? Um pouco mais tarde. As águas encheram bastante. Mas, qualquer coisa, eu estarei atualizando mais uma vez vocês aí. Então, fica aí na expectativa.